Você está com a impressão de que apesar de mexer, querer ganhar o jogo, o Corinthians está feliz com o empate, vamos ver a jogada do Roger com o Juan. E o Roger ficou na cara do Felipe e bateu para o gol! Gol Roger do Flamengo! Gol Roger do Flamengo! A jogada saiu, a defesa do Corinthians imaginou talvez que ele fosse para o meio, o Roger levou para fora, protegeu com o corpo da chegada do Bruno Otávio, encheu o pé esquerdo e aí não tem jeito. Bateu firme, a chegada era do Zelão, não do Bruno Otávio, Roger faz o gol da equipe. Do Flamengo! Vamos ver quem pega essa, hein? Quase 23 metros o gol, Roger na cobrança! Gol! Roger do Flamengo! E que bela cobrança do Roger! Com a perna esquerda, veja só, botou uma curva na bola, a bola viajou e o Fábio passou muito, muito perto da bola, mas não conseguiu chegar. Não foi nem tão no canto assim. E a vibração do torcedor do Flamengo no momento do gol. Três para o Cruzeiro, um para o Flamengo, gol do Roger.